Olha, a promessa é que jogadores viriam para compor o elenco antes do início do campeonato brasileiro Mas, será que isso vai realmente acontecer? Vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de hoje, aqui em nosso canal Vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso canal Olá pessoal, estamos aqui no canal do Radialista Maurinho Um canal que é seu também, para que você possa interagir conosco Deixando a sua inscrição, ativando aí o sininho de notificações E interagindo com a gente aí nos comentários sobre o que você acha daquilo que nós vamos comentar hoje em aqui Nós começamos o vídeo dizendo que nós precisamos de jogadores para compor o elenco do Vasco Antes que se inicie a Série B E recebemos a informação de que já há uma negociação avançada Para que Matias Calaça vá para o Coritiba Jogador esse que não foi aproveitado pelo Vasco até a última temporada Um bom jogador que está indo para o Coritiba Tá bom? Então há uma grande possibilidade aí do jogador paraguaio trocar São Januário pelo Couto Pereira A tendência é de que o jogador de 20 anos seja emprestado até o fim de 2022 Com opção de compra dos direitos ao fim do vínculo Atualmente Calaça está com a seleção do Paraguai Nos dois compromissos pelas eliminatórias na Copa do Mundo Na última quinta-feira na vitória dos paraguaios por 3x1 sobre o Equador Ele ficou no banco de reservas Olha o diretor de futebol Carlos Brasil Disse que vai trazer jogadores que são apostas aí para o Vasco da Gama Ele diz vamos ter um time operário Um time qualificado evidentemente mais operário Que ganha um valor salarial dentro do mercado E com o qual saibamos que o Vasco estará qualificado para jogar a Série B Então não vem jogadores galácticos aí não Vem jogadores medianos né Que são apostas que estarão vindo para o Vasco da Gama Olha só Aproveitando por falar que eles vão trazer apostas A diretoria está esperando aí finalizar a contratação do atacante uruguaio Carlos Depena É, conhece? Tá aí ó, Carlos Depena É, tá perto de ser um reforço do Vasco O jogador do Dinamo de Kiev Liberado devido aí a guerra da Ucrânia Negocia contrato curto com o clube carioca Com o Vasco da Gama por empréstimo A informação foi publicada ontem num determinado espaço de notícias Olha, os termos ainda não estão assinados Mas a diretoria espera finalizar a contratação Antes do início da Série B Aos 30 anos o jogador tem contrato até o fim de 2022 Com o clube ucraniano Ele é uma aposta mesmo Porque olha só Nessa temporada O Carlos Depena Marcou dois gols apenas Sendo atacante Em 23 partidas Pelo clube ucraniano Cria do clube uruguaio O jogador também atuou na Inglaterra E na Espanha Será que Carlos Depena Vai ser um reforço de peso aí No Vasco da Gama? Deixa aí nos seus comentários O que você acha E voltando a falar do diretor de futebol Grande Carlos Brasil Ele fala uma coisa que nós já temos certeza Ele diz que o Vasco tem uma espinha dorsal Temos um bom goleiro De fato Nós temos um bom goleiro Tiago Rodrigues E ele diz mais Temos bons zagueiros Claro Anderson, Conceição e Quinteiro Fazem uma excelente dupla de zaga Isso nós sabemos Agora ele fala também Que nós podemos contestar São os laterais Oh Quem não sabia Que nós não temos laterais Carlos Brasil Ele diz A gente tem uma visão Um pouco diferente Mas vamos entrar No termômetro do torcedor Até que enfim Que está ouvindo a torcida Também porque é importante Escutá-lo Há muito tempo Nós já havíamos falado Que nós não temos laterais Que a dupla de zaga é boa Que o goleiro é bom Ele diz assim Hoje para o torcedor De repente Faltam pontas A gente vê também Como vê aí carências Para o Zé Ricardo Quando ele olha para o banco E não vê alternativas É Carlos Brasil Precisa contratar Porque de fato O técnico olha para o banco E não tem peças Para substituição Bom É isso aí A gente espera que o Vasco Realmente aí Com essa Diretoria Né Espero Espero eu E o torcedor Que eles consigam trazer Alguns jogadores Para a Série B Eu acho meio difícil Porque eu não consigo acreditar Nessa gestão Olha aí os jogadores Que estão vindo Só vejo falar De Carlos de Pena E o Matias Galassa Está indo embora Gente, olha só O Vasco empatou hoje Com o Madureira Na estreia Da Taça Guanabara Sub-20 Tá Vasco 2 Madureira 2 Tá E nós vamos deixar aí No final do vídeo Os melhores momentos Ou pelo menos Os gols aí Dessa partida Que essa garotada Maravilhosa fez aí Com o Madureira Hoje Gente Por hoje é só Vou ficando por aqui Não esqueça aí De deixar Sua inscrição O seu comentário Enfim, gente Nosso canal aí Tá começando Né Deixa a sua sugestão também E a gente espera Que você tenha gostado Dessa nossa passada Por aqui Pra deixar Algumas informações Aqui No nosso canal Grande abraço Pra você Saudações Vascaínas E olha Como o Alexandre Laureano Fala Vai da Vasco Se inscreva aí E ativa o sininho De notificações Um abraço Olha a bola Recuada Da trave Pintone O gol Ao Vasco Tudo Gostei Gostei do termo Lá vem o Madureira Chegando pro empate Léo Loureiro Léo Loureiro Agora Que mole Que mole que deu A zaga do Vasco A gente tava falando Que Vem com perigo Lá vem o Xuxa Dominou A bola pro meio E o gol Do Madureira Aí o Eguinaldo Tentou na velocidade Ganhou Chegou bem Olha o Raim Pedindo o balabra Ele bateu Ao Vasco Tudo A jogada Boa 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 Demais Do Eguinaldo Pela direita Cruzou Raim Chegou batendo Empato Vasco Estampa Estampa O sorriso Do rosto Hoje eu vi Jamboré Para te ver Campeão Para te ver Campeão 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 Campeão